Desta vez proponho-te um desafio. Fazer uma escultura ou construção capaz de ficar em equilíbrio. Por exemplo, algo assim. E então, achas que consegues? Vou deixar a lista de material, já sabes que podes sempre adaptar. Frasco de vidro. As pilhas e as molas funcionam apenas como pesos, portanto podes usar qualquer outro material. E agora, vamos começar? Pega na pilha grande e no pau de espetada. Com a ajuda da fita cola, deves prendê-los desta forma. Faz o mesmo com a outra pilha grande. Agora, na rolha, vais fixar um dos paus de espetada, ligeiramente inclinado. Um de um lado e outro no lado oposto. Deves ficar com uma estrutura semelhante a esta, com uma pilha de cada lado. De seguida, vais repetir todos os passos anteriores para a pilha pequena. Já só falta uma rolha. Vais voltar a fixar os paus de espetada, um de cada lado. Em cada uma das extremidades, vais colocar uma mola. Pega num palito e deves parti-lo ao meio. Cada um destes pedaços devem de ser colocados na base da rolha. Deves fazer o mesmo para as outras rolhas. Coloca agora o frasco de vidro num sítio estável. Vamos colocar a nossa primeira estrutura. Repara como fica em equilíbrio. Mais uma estrutura e... Continua em equilíbrio. Está a balançar, mas não cai. Será que aguenta a última estrutura? Vamos tentar. Uau! Continua em equilíbrio. Isto acontece porque os centros de gravidade das diferentes estruturas estão embaixo do ponto de apoio. Fica-lhe uma questão. Serias tu capaz de equilibrar mais do que 3 andares de rolhas? Agora é a tua vez. Cria a tua escultura equilibrista. Decora como quiseres. Pinta as rolhas, usa outros objetos, dá asas à imaginação. Pode ser diferente desta. A única regra é que fique em equilíbrio. Partilha as fotos ou vídeos com o hashtag PequenosCientistasEmCasa ou PequenosCientistasCCDALG. Diverte-te!